Gente, a Feira Central de Três Lagoas, ela terá mais opções de compra e poderá ter mais dias de funcionamento. A Feira Central de Três Lagoas começou a funcionar em dezembro do ano passado. Gradativamente, desde o início do funcionamento, vem aumentando o número de boxes no local. E agora a Prefeitura já assinou novos contratos para que mais feirantes comecem a comercializar os seus produtos no local. Nós temos no total aqui 237 boxes, sendo 37 na praça de alimentação e 200 na praça de hortifrutis. Desde a inauguração da feira, nós temos por volta já de 85% dos boxes do hortifrutis utilizados, ocupados. Nós temos hoje lá em torno de 20 boxes, 20 pessoas que estão sendo entrevistadas e verificadas pela administração da feira a possibilidade e as condições de elas virem se instalar. E aqui na praça de alimentação, nós temos hoje somente três boxes desocupados, mas que da mesma forma com o hortifruti, o pessoal também está sendo entrevistado. E acreditamos que até o final desse mês não tenha mais nenhum espaço aqui na feira para utilização e para comércio. O secretário de Desenvolvimento Econômico ressalta que existem muitas pessoas na fila querendo trabalhar na Feira Central. A procura é muito grande e nós vamos atender essas pessoas que se inscreveram e garanto para você, nós ainda temos uma fila muito grande de pessoas que ficarão à espera, mas o espaço disponibilizado hoje é esse. Então, quer dizer, a tendência é que realmente todos os boxes sejam utilizados aqui pela feira e é lógico, virão as promoções, os shows que são feitos praticamente a cada duas semanas organizados pela nossa Diretoria de Cultura Municipal. Quanto à possibilidade da Feira Central funcionar mais vezes na semana, como aos domingos, por exemplo, que tem sido uma das reivindicações da população, O secretário de Desenvolvimento Econômico diz que isso precisa partir da Associação dos Feirantes. Por parte da Prefeitura, a Feira Central está liberada para funcionar todos os dias. Desde antes da inauguração da feira e durante o trabalho todo que foi feito na construção do prédio e após também a inauguração, tanto o prefeito Ângelo Guerreiro, como eu, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sempre deixamos bem claro aos feirantes e aos comerciantes aqui da Praça de Alimentação para que a feira funcione em demais dias da semana, final de semana, sábado, em vez de fechar o meio-dia, feche mais tarde, vai depender de quem isso aí, Ana? Só depende daquelas pessoas que aqui trabalham através da associação solicitar. O município não pode exigir que fique até mais tarde no sábado, que abra outro dia, porque eles é que estarão oferecendo os produtos. O presidente da Associação dos Feirantes disse que ainda não foi feita a solicitação para a Prefeitura para aumentar os dias de funcionamento da Feira Central. Ainda não foi realizada a solicitação, foi feita uma reunião da Praça de Alimentação. O pessoal da Praça de Alimentação concordou em uma abertura em mais dias da feira. O que acontece é o seguinte, dias de segunda, quarta e sábado, tem muito pessoal daqui dos blocos abertos, vou citar o exemplo dos blocos abertos, tem um pessoal que trabalha com a verdura, precisa fazer a colheita, precisa fazer a organização, então isso acaba pesando um pouco mais. Qual que é o estudo que está sendo realizado? É a Praça de Alimentação funcionar mais dias. Os blocos abertos é um pouco mais complicado, um exemplo, o pessoal que faz a feira de sábado, eles partem de uma organização na sexta-feira, porque a maioria é de fora, não é daqui de Três Lagoas. Então tem que fazer a organização dos produtos para poder fazer uma boa feira no sábado. Já a parte da Praça de Alimentação, como a maioria já é da cidade, como o pessoal já tem os blocos já fechados e os produtos e os equipamentos, já tudo fica alocado no box, aí sim está sendo feito um estudo para poder funcionar mais dias, sim. E você tem uma previsão para quando isso pode acontecer, esse funcionamento? Olha, a gente está fazendo um levantamento de custos, né, para ver quanto é que vai custear um pouco a mais para a associação, porque isso requer um pouco mais de custos. Infelizmente não está tão barato para a Praça de Alimentação esses três dias, né, está um pouco cara a associação. Por conta de funcionário, por conta de água, luz, o gás, ele demanda um pouco mais de custos. Então a gente está fazendo esses estudos e esperamos que logo, logo, em breve. Quanto à instalação de climatizadores de ar no local, o secretário informou que os aparelhos serão instalados em breve. Através da doação de uma área para uma indústria aqui em Terlagoas, o empresário, ele fez a opção por doar todo o equipamento que vai ser utilizado para a climatização aqui da feira. O município hoje está concluindo o projeto para a instalação, e tão logo a gente conclui esse projeto, iremos licitar a obra para que sejam instalados. Tem previsão? Olha, é um processo licitatório, nós sabemos que a princípio ele pode terminar em 90 dias, mas pode acontecer, de repente, algum que se sinta prejudicado e recorrer. E o município não tem outra forma de fazer essa instalação se não for através de uma licitação. Para ajudar os feirantes, segundo o secretário, a prefeitura vai prolongar o período para continuar mantendo alguns serviços no local. Nós estamos publicando um adendo à lei da feira, que foi publicada em dezembro do ano passado, onde o prefeito, atendendo a um pedido da associação dos feirantes, o município vai manter por mais seis meses, a partir de dezembro deste ano, manteremos por mais seis meses a manutenção do prédio, a segurança vai ficar por conta do município por mais seis meses, antes era só um ano, o prefeito aumentou mais esse. E hoje, a associação, junto com a administração da feira, através do Vadinho, estamos estudando uma possibilidade de individualizar o consumo de gás e energia aqui nos boxes, porque aí você vai pagar aquilo que você consome. Em relação à reclamação de alguns feirantes quanto aos custos, o presidente da associação diz que ainda está em estudo algumas mudanças que poderão ser implementadas para evitar esses gastos. Então, a gente está estudando, está vendo a viabilidade de poder diminuir um pouco mais esses custos. Felizmente, na verdade, como uma estrutura nova, uma estrutura grande, só que a parte dos custos acaba pesando um pouco mais. É diferente da feira de rua. A feira de rua não demandava tanta manutenção, não tinha tanto deslocamento de funcionários. Um exemplo, os equipamentos elétricos não ficavam expostos ali na rua, então não tinha todo esse custo de luz, de água, gás. Gás aqui, por exemplo, está encanado, então gera mais custos. Questão de funcionários também na praia de alimentação, para poder fazer a limpeza das mesas e por aí vai, em relação a custos. Obrigado. 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 Obrigado.